Estão voltando para nossas aulas de Tzidkata Tzadik, Graf Tzadka Koen, continuando um tema bem importante do Kriyat Shemai, Kabbalah, Tomal Kut Shemami, que recebeu o Jugo de Hashem. A gente tinha falado anteriormente que toda a essência da Brajá, quando a gente vai fazer uma Brajá, é se conectar com Hashem. Ou seja, é você entender que aquele ato que você está fazendo não é uma atitude qualquer, mas é algo que vai poder te trazer uma conexão com Hashem. E por isso justamente a primeira mitzvah que um menino cumpre na vida dele, qual a primeira mitzvah que um ser humano, um homem cumpre na vida dele? A mitzvah de Kriyat Shemai. Porque a pessoa vai ter 13 anos justamente na transição dos dias, e quando o dia troca no judaico, do dia para a noite. Na hora que vem a shikiá, que o sol se põe, tem a transição, tipo do dia 10 para o dia 11, dia 11 para o dia 12, é sempre quando anoitece. E esse é o momento que o menino vai fazer 13 anos, na hora do aniversário. Então na hora que a criança, ela deixa de ser uma criança e se torna um adulto, é justamente na transição do dia para a noite. E é justamente a primeira mitzvah que a criança vai estar obrigada agora como um adulto a cumprir, na hora que você virou adulto, bar mitzvah, 13 anos, é o Kriyat Shemai de Arvit. Por quê? Se a gente está falando que toda a ideia do ser humano, a obrigação dele é unir, se conectar as atitudes com a Shemai. E a gente já falou que atitudes, por que atitude? Porque não só pensamentos, só não ideias. Porque o Raman fala que a pessoa só consegue chegar ao verdadeiro amor na hora que ela age, na hora que você faz para o outro, na hora que você está agindo para algo, para alguém, você começa a despertar amor e toda a ideia do amor é conexão. Então verdadeira conexão com a Shemai não pode ser uma coisa teórica, tem que ser uma coisa prática. Então a primeira mitzvah que a criança se obriga é justamente o Kriyat Shemai. Porque a ideia do Kriyat Shemai é você receber Olmal Chut Shamaim. E ao início de tudo, você fazer o quê? Dar etelokei avirra. Reconheça, saiba que existe a Shem e ovdeu para você poder servir ele. Então ele fala que tanto o Kriyat Shemai como o Brahot, a ideia deles é a mesma coisa. A ideia deles é justamente o quê? Conectar as suas atitudes, os atos, as suas decisões para a Shem. A diferença é que as Brahot, elas são uma forma de você, de uma forma individual, se conectar às suas atitudes pequenas no dia a dia. Ou seja, eu vou beber uma água, fazer a Braha de Sheakol na água, vou fazer uma Mozilla e Remina Aret, uma Braha numa mitzvah. Nas pequenas atitudes, nas pequenas coisas, você transformá-la em coisas grandiosas. Você se conectar com a Shem. E o Kriyat Shemai é uma forma mais abrangente. É uma forma mais klali, como se diria em hebraico. É uma forma que ela abrange muitas coisas. É uma coisa mais, como se diz, que vai abranger tanto a parte intelectual como a parte sentimental, de uma forma abrangente em todas as atitudes, não algo específico. Então no Shacharit, isso daqui vem que todos os assuntos, tudo que tem a ver com o seu levantar, o andar, o levantar, o se vestir, tudo que você está fazendo e agora ir trabalhar e falar com as pessoas, tudo isso daqui vai estar conectado com o quê? Com a Shem. No Arvit, todo o assunto que vai da perda de consciência, do sonho, do descansar, do relaxar, de recuperar energia, vai estar conectado com a Shem. Ou seja, todas as mudanças que a gente tem no ser humano, e aqui é o ponto, a gente falou, por que o Kriyat Shemai tem a ver com as mudanças no homem e não com as mudanças no mundo? Porque é isso que a Torá quer, quer que as mudanças que você está tendo, os momentos que você está tendo, tenham conectado com a Shem. Não falou que não é na hora que anoitece e nasce o dia. É Bechor Bechau Kumecha, quando você vai deitar e quando você vai dormir, nas suas mudanças internas. Continua falando. Que Kabalat Ol Malchut Shemai, esse recebeu o julgo de Hashem, do Arvit, sobre o dormir, ele vem antes do Kabalat Ol Malchut Shemai do dia. Que de novo, a gente sabe que no judaico é o dia e depois a noite. Certo? Como a gente sabe, está escrito na Masechet Barachot, primeiro a Mishnah, Meimatai Korimit Kriyat Shemai Be'arvit. Quando a gente inicia a ler o Kriyat Shemai de Arvit, ou seja, a gente não começa do Shacharit, começa do Arvit. Porque sempre é durante o dia, é o noite e depois o dia. A Gumara pergunta, mas por que você está começando o Kriyat Shemai? Então a própria Mishnah de Arvit, que fala, segue a ordem do Passuco. O Passuco fala, quando você vai deitar e quando você vai acordar. O segundo motivo, é que ele aprende da criação do mundo. Por quê? Na criação do mundo, Hashem falou, vai Erev, vai Boker, e o primeiro, o segundo, o terceiro, assim foi a ordem. Certo? Primeira noite e depois o dia. Então ele fala, disso daqui a gente também aprende para a nossa Vodata Hashem individual de Kabalat Ol Malchut Shemai. A gente precisa ter essa ordem, essa mesma ordem de noite antes do dia. E é isso que a gente vai entrar agora, nesse tema, noite antes do dia. Então ele fala, o ser humano, ele passa momentos de escuridão, ele passa momentos de luz. É o que a gente chama momentos de gadluto, momentos de katnuto. Momentos que a gente está, momentos grandiosos de conexão com Hashem, momentos de dúvidas, de inseguranças, de medos, de frustração, de perdas. Tem momentos assim. Antes de tudo, a gente tem momentos de ocultação, de noite, os momentos de trevas. e a pessoa precisa receber Ol Malchut Shemai, mesmo na escuridão. Quando você não entende, quando você não tem clareza, quando você não sabe os motivos, você não sabe os porquês, você tem que receber Ol Malchut Shemai, confinhar em Hashem. A gente sabe que faz pouco teve Pesach, e o Gaon fala um vorto muito importante, muito bonito, um vorto maravilhoso. Ele fala que na Gadá de Pesach, a gente menciona quatro filhos, o sábio, o perverso, o ingênuo, e o que não sabe perguntar. Ele fala, vamos fazer um cálculo simples. O sábio, é o que mais sabe, não é aquele que é o haham. O que seria das outras opções, o extremo oposto desse haham? Quem é o extremo oposto do haham do sábio? O Sheino Adelicholo, que não sabe perguntar, porque ele não sabe nem perguntar. Então, sobraram agora dois filhos. Então, ele fala, desses dois filhos tem o rachá. Quem é o oposto, então, do rachá? A única opção que sobrou, que é o tamo, o ingênuo. Então, o Gaon fala, eu não entendo, o ingênuo é o oposto do rachá? Ele fala, a gente não tem que ter a ideia do tamo, que é o ingênuo, como o ignorante, o burro. Não. O tamo é aquele que vai com o tmimut, aquele que vai com aquela ingenuidade pura, onde para ele não tem perguntas. O rachá, ele não está querendo entender. Ele está querendo perguntar. Onde estava a Sheino no holocausto? Onde estava a Sheino na inquisição? Por que tem pessoas boas que sofrem? Por que tem pessoas perversas que têm sucesso? E você pode dar respostas? Isso, aquilo. E antes da outra pergunta, a idade do universo, e sei lá o quê, e tá, tá, tá. E o que você responder vai trazer mais perguntas, e dúvidas. Ele só quer ter o quê? Pinicar. Ele não está querendo aprender. Ele não está querendo. Ele tem dúvidas para justamente o quê? Mostrar como aquilo que você acredita, ou que a Torá acredita, não está certo. É isso que ele quer, na verdade, fazer. Ele não tem perguntas. Ele só quer atacar. O tamo, ele não tem pergunta nenhuma. Por que está acontecendo isso aqui de ruim? A Shema tem os cálculos dele. Quem sou eu para querer entender a Shema? Quem sou eu para querer descobrir os mistérios do universo? Eu não consigo, às vezes, nem ler a minha reza toda. Eu preciso querer desimbrar entendendo a tradução das palavras. Quem sou eu para querer agora entender os pensamentos de a Shema? Eu não consigo entender nem como um átomo funciona. Eu vou querer a física quântica. Não entendo nada disso. Eu vou querer agora entender como os pensamentos divinos funcionam, e o mundo funciona e tudo. Quem sou eu? Ele tem essa ingenuidade. Ele tem aquela coisa pura. Eu confio em a Shema. Como o Hafez Haim falou, para uma pessoa que não acredita, nenhuma resposta é suficiente. E para uma pessoa que acredita, nenhuma pergunta existe. Ou seja, o Rashá, ele só quer perguntar. O tamo, ele tem aquela ingenuidade pura. Ele é o verdadeiro tzadik. O tzadik não é o hahamo. O hahamo, ele sabe estudar, sabe argumentar, sabe fazer pila-pula, maravilha, parabéns. Mas o contrário do Rashá não é isso. O contrário do Rashá não é quem sabe contra-argumentar. Não é que você tem que saber o que responder para a picôres. Você tem que saber para você o que responder para a picôres. O verdadeiro contrário do Rashá é aquela pessoa que tem a tzadik, tem essa ingenuidade. Esses momentos de escuridão, quando você não entende nada, quando você não capta as coisas, são esses momentos que a gente precisa dessa tzadik, dessa ingenuidade. Então, isso que ele está falando, você precisa receber o Malchut Shamaim e ter essa confiança nos momentos de escuridão, de trevas. Na hora que você, às vezes, venha a estar a voto, os desejos, etc., querer pegar a pessoa, ou você não está agindo, você está sem fazer nada, que você vai dormir, você, às vezes, no momento que você não está fazendo uma mitzvah. E a gente sabe como tem a regra de uma pessoa, que ela cumpre a Torá na pobreza, ela vai acabar cumprindo com riqueza. E quando a gente fala pobreza e riqueza, que isso daqui está no não significa toda aquela pessoa que cumpre a Torá na pobreza, vai cumprir na riqueza. E a gente sabe que a Gemara fala uma pessoa pobre, uma pessoa que ela não tem consciência, não tem entendimento. Então, o que a gente fala? Uma pessoa que ela vai cumprir a Torá quando ela está nesses momentos de dificuldade, que ela não entende, que ela não compreende, que não tem respostas. E ela fala, eu não preciso entender tudo. Eu não preciso saber tudo. Eu confio em a Gemara. Ele criou o mundo. Eu tenho a Gemara. E eu vou com ele. Estou com a Gemara. Está tranquilo. Uma pessoa que ela está dessa maneira, com o Tmimut, ela, no final, vai conseguir cumprir a Torá quando ela tem Osher, que ela tem riqueza de conhecimento. Entendeu? Às vezes, a gente acha que ela precisa de muito conhecimento, mas, na verdade, às vezes, as coisas mais simples são as mais importantes. O Ravio Nassanávich, ele fala que, justamente, na época da Inquisição, aquelas pessoas que eram as que saíram mais simples, que daquela Emunat Mimá, são aquelas que estavam dispostas a abrir mão de tudo, ir para os altos de fé e morrer em Le Shem Shamaim. Aquelas pessoas que eram os mais ha-hamim, filósofos, explicando aqui, e queriam, esses eram os primeiros que largavam a Kippah, iam virar marranos e não queriam nem saber. Tem que falar muitas vezes que a Emunat Mimá, essa confiança, servir a Shem Oni em pobreza e ignorância, mas essa ignorância positiva é o que permite você poder servir depois num momento de grandeza. Depois, quando vem o dia, que a gente já entendeu o dia, quando você tem entendimento, tem clareza, as coisas estão indo bem, daí você consegue ainda mais trazer todas as suas atitudes ou seja, uma pessoa que vai no momento de escuridão servir, ela vai no momento de ter a luz também poder servir. E na próxima aula a gente continua mais sobre esse tema de Kabbalah, o Kriat Shema e a nossa